A taxa média de juros do Brasil teve uma leve queda no mês de agosto de 0,7% ponto percentual, mas ainda mantém uma alta acumulada de quase 30% em 12 meses. A informação foi divulgada nesta manhã pelo Banco Central, que também apontou que o endividamento das famílias brasileiras registrou recorde histórico neste ano. Em crédito livre, quando os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes, a taxa média para as famílias atingiu 54% no último mês. Para pessoas físicas, o destaque foi o cartão de crédito, com alta de dois pontos percentuais em agosto, com os juros ultrapassando 87% ao ano. No crédito rotativo, que é aquele tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura, a taxa de juros chegou a 398%. Também influenciaram no aumento dos juros para as famílias as taxas do cheque especial, com alta de 1,2 ponto percentual no mês passado e 3,5 pontos percentuais em 12 meses, atingindo assim 128,6% ao ano. Já o crédito direcionado, que tem regras definidas pelo governo e é destinado basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao microcrédito, a taxa média para pessoas físicas ficou em 10,6% ao ano em agosto. Desta forma, a taxa média de juros das concessões de crédito livre e direcionado alcançou no último mês 28,7% ao ano. Segundo o informativo do Banco Central, mesmo com a alta dos juros, em agosto o total de empréstimos concedidos pelos bancos do Sistema Financeiro Nacional teve um aumento de 1,6% em relação a julho, superando R$ 5 trilhões. Esse aumento ocorreu majoritariamente nos empréstimos do mercado doméstico. Ainda de acordo com a autoridade monetária, o endividamento das famílias chegou a 53% em julho deste ano, um recorde na série histórica iniciada em janeiro de 2005. E seguimos falando sobre o assunto. Afinal, apesar da taxa de juros estar em um leve declínio, a inadimplência, ou seja, atrasos acima de 90 dias, tem se mantido estável há bastante tempo. Inclusive, ontem o Serasa divulgou um novo recorde de 67,9 milhões de brasileiros endividados. Miguel Daúde já aparece aqui. A gente quer saber o que tem alimentado essa inadimplência, Daúde. Boa noite, bem-vindo aqui ao Rural Notícias. Boa noite, Kery. Boa noite a todos. Kery, essa é uma situação muito interessante, uma vez que o crédito, você sabe que está para a economia, assim como o oxigênio está para o sangue. Ele é muito importante. No entanto, quando esse crédito é muito caro, ele tem efeitos colaterais dentro da economia. Qual é um desses efeitos? É exatamente a taxa de juros que aumenta a inadimplência. Então, quando você tem um crédito com uma taxa de juros muito alta, você acaba aumentando a inadimplência, porque a renda não vem acompanhando a evolução da taxa de juros. Nós tivemos, num período muito curto, uma violenta alta na taxa de juros, e isso acabou levando, então, à dificuldade que hoje os consumidores têm em pagar a sua dívida. O que ocorre? Como que é calculada a taxa de juros para os simples mortais da economia? Esse que estão aí sendo apuradas, esses números que estão sendo divulgados. Você, quanto maior é a inadimplência, maior é o custo da taxa de juros, porque na composição da taxa de juros, você tem a captação, o custo de captação do banco, que não é muito alto. Aí você tem o lucro do banco, você tem as despesas administrativas, você tem o imposto, a carga tributária, e tem a inadimplência. Então, quando você olha a taxa de juros, você percebe que 49% da composição dessa taxa de juros para os mortais da economia se refere à inadimplência. Então, quanto mais se aumenta a taxa de juros, mais se aumenta a inadimplência, mais você tem um potencial de taxa de juros muito alto. Infelizmente, hoje o brasileiro não está conseguindo pagar a sua conta, tanto isso é verdadeiro que os candidatos, a presidente da República, quase todos, vêm prometendo que vão resolver a questão da dívida das pessoas. Olha, fique tranquilo, vote em mim, que eu vou cortar a sua dívida em 90%, ou você vai refinanciar a sua dívida, mas isso não é uma operação tão simples. Então, está aí, Keryl. Mesmo que a taxa de juros tenha ficado estável e tenha lá na frente tido um declínio, você acaba não tendo esse declínio para os mortais, porque a taxa de juros vai sendo potencializada exatamente pela inadimplência, que é gerada pela falta de renda. Rapidamente, qual é a dica para o produtor que também é um tomador de crédito? Ficar cada vez menos dependente do crédito, porque o crédito hoje você acaba tendo descasamento em função de clima, em função de mercado, de preço. Quanto menos você depender do crédito, mais eficiente você vai ter. A nossa cultura tem essa dependência, viu, Keryl? O produtor brasileiro hoje sempre criou, ele sempre teve essa dependência do crédito. Agora, já existem produtores que têm capital para uma, duas safras. Eu sei que não é fácil, mas o que o produtor precisa é exatamente ficar cada vez menos dependente do crédito, porque daqui para frente nós vamos ter altas fortes nas taxas de juros internacionais e provavelmente a taxa de juros aqui não vai cair. Obrigada, Daúde, pelas suas informações. Vamos acompanhar e torcer para que o brasileiro, o produtor rural, não se endivide tanto, que a gente sai dessa situação complicada. Uma boa noite para você.